Olá, pessoal! E aí, gente? Vamos terminar o colorido, né? E eu dormi pensando nessa casinha. Vocês não vão acreditar, dormi pensando nessa placa. O que eu ia escrever, né? E hoje, amanhã, eu pensei, claro, né? Magia da cor. O que eu ia escrever é bruxa, né? Que aqui é a casa da bruxa. Bem, vocês estão vendo isso aqui? Olha isso aqui! Não é de mentira, é de verdade. Chama Abóbora Baby. Gente, olha que coisa mais linda! Eu fui no mercado ontem e, de repente, vi lá uma prateleira nas verduras cheia dessas abóborazinhas. E cada uma com a textura na casca, com a tonalidade. Minha vontade foi pegar umas quatro, né? Só que eu acho que eu vou voltar lá pra pegar uma que eu vi bem abóbora diferente. Sabe pra quê? Aí, se liga, hein, galera? A gente fazer ela na aquarela. Olha só! Claro que eu não vou cortar. Eu não tenho coragem de comer ela. Eu não vou cortar essa abóbora. Fala sério, né? Linda demais! Abóbora, baby! Eu já tinha visto isso aqui uma vez. Realmente, num casamento, ela vem com recheio dentro, um buffet muito chique, né? Com cada pratinho, assim. E é pra isso mesmo. Mas, gente, olha só! Fantástico! Então, quis mostrar pra vocês essa coisa mais linda. E dizer que a gente vai pintar ela daqui a pouco no... acho que quarta. Porque hoje eu tenho que terminar esse colorido na aquarela. Bem, então, deixo ela aqui, né? Que a mascotinha do Halloween hoje na minha mesa vai ser essa abóbora. E aí, vamos terminar. Pra vocês entenderem o que eu tô tentando fazer nesse colorido, é o seguinte. Então, a gente tem lá o céu, né? Que depois vai vir aqui um morceguinho, uma bruxa passando nessa lua. Nessa lua. Só que eu quero, justamente, que tenha uma certa ênfase aqui, ó. No céu e nessa parte. Então, nessa hora, é preciso calcular. É preciso calcular o uso de... Das cores. Pra você realmente chamar a atenção naquilo que você quer. Então, aqui eu joguei um laranja, mas acho que não é o caso, não. Não sei se eu apago, se eu deixo. E aí... Então, o que que... Olha só. Então, esse telhado... Esse telhado, esse telhado aqui, eu vou, assim, trabalhar ele de uma maneira mais escura. Essa área aqui é a área que a gente vai ter uma certa luminosidade, porque tá ali próximo da lua, né? Próximo não, mas tá recebendo o reflexo da lua. Então, eu vou trabalhar aqui em tons de cinza e preto. Pra ficar, assim, bem neutro. Então, chamar a atenção só mesmo essa parte aqui, tá? Então, é isso que vocês vão ver fazer. É... Ó. E eu vou intercalar, né? Cinza, preto. Achando aqui a... As tonalidades, tá bom? Então, eu continuo aí. E aí... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Então, gente, agora eu estou aqui nos acabamentos finais dessa casinha de bruxa, né? Então aqui eu vou só dar uma continuidade aqui no traçado. Nanquim, a caneta, a pena, né? Você viu que eu usei uma outra com outro tamanho. Então, bem, a caneta, a caneta não, o bico de pena, você tem ele aí em vários tamanhos. E cada bico vai te dar aqui um traçado. Então, esse daqui é um bico que traz um traçado, assim, bem fininho, delicado. Então, é bom ter outros bicos em outros formatos pra te dar outra capacidade, assim, com relação à tiragem dessa nanquim. E é isso. Não é caro. Um bico desse sai em média aí de uns 8, 9 reais. O corpo também é uns 15, os mais simples, que funciona bem. Por exemplo, esse aqui, ó, esse corpo aqui colorido, ele sai 15 reais. Então, viram que esse bico é maior, esse é menor. Então, o riscado desse sai maior. Tem outro formato aqui, ó, que eu não precisei usar. Ó, eu preciso até comprar mais. Então, esse já vai sair, ó, bem quadradinho. Essa marca é muito boa, a inglesa é a da Unard. E eu acho, assim, que vale muito a pena. Dá um charme aí no seu colorido. Eita, que o negócio tá trecho aqui, né? E aqui, né, o que que eu escrevo aqui? Ainda não decidi. Bem, é bruxa, né? Ou eu escrevo magia? Magia da cor, não, né? Vamos pensar. Vamos lá. Um... Um... Anos de core é. Uma... Um... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal